Rio, um comerciante português foi assassinado a tiros, na manhã desta terça-feira, na Taquara, zona oeste do Rio. A vítima foi identificada como Fernando Taboada da Veiga, de 65 anos. Equipes do 18º BPM Jacarepaguá estão no local e acionaram a perícia da Delegacia de Homicídios DH da Capital.Leia mais o crime ocorreu pouco depois das seis horas. De acordo com informações da polícia, Fernando chegava para abrir seu bar, na Praça Jauru, quando foi rendido e levou um tiro na cabeça. Os bandidos conseguiram fugir.